Esse daqui é o lendário Bebeloppers Olha como ele é fofinho, de pelúcia, dá pra apertar Ele é muito legal Só que tem um problema com o nosso amigo Bebeloppers Ele conheceu um outro Bebeloppers E esse daqui fofinho Engoliu ele, devorou E você me pergunta, mas por que ele é tão fofinho e legal? Por que ele faria isso? Porque ele quer se tornar gigante E engolir uma cidade Carros, o planeta inteiro E se você acha que isso não é possível Olha eu aqui É, eu não tô tão parecido com o Bebeloppers Mas imagine que esse é o Bebeloppers Só que eu não tenho cabelo, né? Eu sou um bebê e acabei de fugir do berço E as pessoas dessa cidade me odeiam Todo mundo da cidade me odeia E eu preciso urgentemente começar a comer e ganhar peso Quanto mais peso eu ganhar Mais gordinho e forte eu vou ficar E conforme eu fico forte Eu posso fazer isso aqui Eu posso ir vomitando É, ir ganhando super poderes que eu vou ativando conforme o tempo Por exemplo, olha esse poder aqui Eu já posso rolar em cima das coisas E comer tudo que eu tô vendo pela frente É, é isso que um bebê faz Vomita muito Tá bom, bebê Para de vomitar Bebê Que isso, Bebeloppers? É, acho que eu vomitei demais Não foi uma boa ideia Deixa eu ir rolando aqui Porque pelo menos eu vou mais rápido Eu quero comer de tudo Pra daqui a pouco tá devorando até essa casa O quê? Esse aspirador Olha o que ele tá fazendo comigo Ele acha que eu sou um lixo E tá me aspirando Ah é, aspirador Espera só Quando chegar o momento De eu devorar você também Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que sair daqui E começar a comer outras coisas Eu não gosto do aspirador Porque ele me tira peso É melhor eu sair dessa casa Eu não vou mais ficar nessa casa aqui não Vai Ele ainda tá me atacando Eu te odeio, aspirador A sorte sua que tem um pedaço de bolo aqui Tem um cacto Será que eu consigo comer isso? Não Esse é apenas o cacto do like Se você tá vendo ele Você precisa deixar o seu like Senão o Bebelopers vai devorar tudo A sua cidade E até a sua casa Então deixa o like Porque o Bebelopers tá muito bravo Ele tá loucamente atrás de comida Esse aspirador tá de brincadeira Ele tá me seguindo Eu só quero comer aquela barra de chocolate Fica escondido aqui Bebelopers Ele me viu Como que ele me viu? Ele tá fazendo eu perder todo o meu peso É melhor eu dar o fora dessa casa Eu nunca vi um aspirador no quintal Aí ele vai subir as escadas Agora é só eu rolar ali E será que tem alguma coisa no lixo pra eu comer? Sim Eu posso comer lixo Daqui a pouco eu vou comer árvore Eu vou comer esses prédios Eu tenho que tomar cuidado Pra um carro desse não passar Em cima do Bebelopers Porque senão Tá ruim Eu voltei aqui pro berço Eu voltei o aspirador E os carros dessa cidade Mal vejo a hora De começar A devorar esses carros também Eu tenho que dar um jeito De sair daqui Sai daqui Aspirador chato Ah não Qual foi? Ele vai descer a escada É bem ali que eu preciso chegar Cadê aquele aspirador? Não! É dessa vez ele me ajudou Deixa eu só comer essa fatia de bolo E eu preciso chegar até o mercadinho Ah aqui do lado da minha casa Tem muito mercadinho Cadê alguém hein? Tem até pessoas Me vê na rua E como eu sou um bebê comilão Eles me odeiam É igual eu falei A cidade inteira me odeia E eles ficam me chutando Mas agora eles não sabem Que eu tenho o poder de vômito E eu posso Ah que nojo Vomitar em qualquer um Olha o que eu encontrei aqui Um mercadinho Cheio de comida E é claro Eu vou devorar tudo Que tá pela frente Será que eu consigo Alcançar daqui? Uh É claro que sim Eu tô ficando grande Olha o meu tamanho Eu tô crescendo Eu entrei aqui pequenininho E já tô saindo maior Tomara que não venha Nenhum pedestre Que fica me chutando Ó pra cá deve ter lixo Exatamente Lixo é uma coisa Que é muito ruim Você nunca deve comer lixo Mas aqui nesse jogo de bebê Podemos comer Ó tem até o jardineiro ali Com soprador de folha Mas esse lixo aqui É muito grande ainda Eu ainda não posso comer ele Então eu tenho que comer Nos menorzinhos Deixa eu ver se eu já consigo Pegar algum Ah acho que nenhum ainda Todos os sacos de lixo Ainda são gigantes Mas deixa eu ficar Um pouquinho maior Opa aqui tem um pirulito Aqui Uh Olha aqui o meu primeiro Saco de lixo É praticamente uma sobremesa Pra mim Porque eu cresço muito Dá pra comer aquele ali agora Olha o meu tamanho Eu tenho que ficar longe Desse jardineiro Ali ó Aquele menino ali Ele odeia eu Se ele me ver Ele vai me dar um chute É melhor eu sair correndo daqui Vai Lopers Corre Pula Pula Sai rolando Sai rolando Ó ele tá tentando Vim atrás de mim Tá vendo É melhor eu comer muito Antes que ele chegue Aqui já tem muito lixo Nossa O lixo dá muito Enquanto uma pizza Dá só dois O lixo dá dez Doze Tem uns lixinhos aqui atrás Eu já posso comer Até os maiores Uh Dezesseis Nossa eu tô ficando gigantesco Olá amigo Vou vomitar nele Vocês não querem ficar acabando com bebês da rua Só porque eu quero devorar a cidade Ah não Olha esse menino Ah é cara Você quer ficar me dando tapa Toma essa Toma a maior vomitada do planeta Sai Sai Esse monte de menino Quer me acertar Não 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 Vou perder muito Toma Vomita neles Sai daqui Ah mãe de vocês não deram educação não 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 Deu ruim Deu ruim Vomita nele Sai daqui Toma Toma Vai mexer com o bebê mais comilão do planeta terra Eu quero ver todo mundo comentando Comida Quem comentar comida vai ganhar coração Ó porque esses meninos aqui Tá voando longe Será que eu vou ficar forte o suficiente? O que? É um bombeiro Não 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 Bombeiro é novidade Eles querem me pegar Sai daqui cara Deixa eu em paz Eu só quero destruir a cidade Eu sou uma ameaça pra cidade Mas eles também são uma ameaça pra mim Então toma Chuva de vômito Ai 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 É melhor eu correr daqui Esse bombeiro quer me pegar Eu acho que é aqui ó Opa Aqui tem lixo Ah é cara Você vai me chutar? Então toma essa Não 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 Ele tá me chutando Toma Bombeiro do mal Você não deveria ter feito isso Ó eu ainda não consigo quebrar os carros Porque eu não sou grande o suficiente pra isso Mas eu já consigo comer esses lixão todos aqui Ah não Esse cara tá aqui ainda? Tá de brincadeira Eles tão fazendo eu perder muito poder O que mais tem é bombeiro Isso não é bom Ai Será que eu já consigo quebrar a árvore? Olha o meu tamanho Eu vou atropelar esse cara aqui Toma Eu consegui Dá pra fazer isso com eles? Ah se eu conseguir fazer isso com os bombeiros Não dá Eu preciso de mil de força Nossa eles tão acabando comigo Os bombeiros me fecharam E acabaram comigo Mas agora a coisa vai ser diferente Porque eu vou ativar até mesmo o raio laser Eu perdi todos os meus poderes Isso não vai ficar assim Agora eu só saio dessa cidade Quando eu conseguir devorar o mundo inteiro Eu ainda não consigo nem rolar mais De tão pequenininho que eu tô Eles não vão tirar os meus poderes E vai ficar assim Olha aqui Eu posso clicar aqui no primeiro upgrade Que é o de conseguir rolar Tá vendo? Agora sim eu já ando mais rápido Vocês já tinham visto né O próximo é dar um super soque Poder rolar e atropelar as pessoas Que tão tentando me pegar O mundo vai ver A ira do bebê lopeira bananeira Agora eu sou um bebezinho ileso aqui ó Antes eu tava super forte Conseguindo atropelar esses caras aqui Ah é? Eu não esqueci disso Ah aquele menino ali Ele não pode me ver Agora ele é mais forte que eu Aquela hora eles estavam correndo Porque eu tinha um super vômito Mas agora eu não tenho mais Eu dei sorte de começar com super vômito Aquela vez Mas eu já tô no meu segundo mercadinho E eu vou comer de tudo que tem aqui Porque que eu saiba A bebê não sabe nem pagar a conta Então ele pode comer tudo que tá pela frente E como meus pais foram viajar Eu vou devorar essa cidade Já que todo mundo tá querendo me parar Só porque eu estou em fase de crescimento E preciso devorar prédios e casas Eles querem me parar Isso é injusto Não mal vejo a hora de voltar a comer lixo Por mais que seja bem ruim o gosto Igual eu falei Não vai comer lixo cara Porque isso aqui é só no jogo Ali tá o menino folgado Ele não pode me ver Senão ele vai vir atrás de mim Meu primeiro lixo Agora sim eu vou evoluir muito Olha isso aqui Eu tô evoluindo tanto Que eu já posso comer os lixos grandes Vem pro papai Quer dizer Pro Baby Lopper Lixo evolui demais E eu ainda não vou comprar Que o poder de rolar em cima das pessoas Porque toda vez que eu compro Olha aqui Eu gasto 50 de peso Esse aqui eu gasto 100 E eu só tenho 200 Então se eu gastar agora Eu vou voltar a ficar pequenininho Então vale a pena eu ficar muito grande Que eu já consigo correr super rápido E daí a minha vingança vai começar E eu não vejo a hora de começar A devorar tudo nessa cidade Devorar carros Árvores Coitada das árvores né Esse menino tá me atacando Eu não acredito Ele me encontrou Ele é menor que eu Ei cara Você precisa de mais educação Ah se ele me acertar de novo Eu vou perder muito peso É melhor eu correr Será que eu já consigo destruir uma árvore É claro que não Eu sou muito fraco ainda Por mais que eu já seja um bebê grande Eu já sei um lugar Que eu vou comer muito lixo Eu só preciso esperar esse carro passar Ah e o cara do soprador de folha também Agora sim Passa aqui Eu conheço um lugar na cidade Que tem muito lixo E é atrás desse prédio aqui ó Será que eu vou conseguir comer tudo que tá aqui Eu não vejo a hora de comer esses lixos grandes Que eu vou evoluir demais daí O menino tá vindo Sai daqui cara Sai daqui Haha Eu tô conseguindo pular no ar Consegui desviar dele Isso não vai ficar assim cara Deixa eu conseguir comer esses lixos gigantes Ai eu vou evoluir muito Ai coitado de quem tá na frente Porque eu vou devorar Eu vou comprar essa segunda aqui Que eu posso Ah é cara Sai daqui Hahaha Eu acabei de ganhar um poder cara E você vai fazer isso Ele veio me dar um soco E eu acabei de comprar a segunda função Que eu posso Dar cambalhota E ó Toma Atropelar ele Essa é a cambalhota mais poderosa do mundo Mas agora Eu quero conseguir Comprar outra coisa Que é uma cambalhota Que é sempre que eu der cambalhota E rolar em cima de alguém Eu vou comer tudo pela frente Então vai ser muito mais rápido Do que eu ter que ficar comendo Item por item Pelo menos eu já consigo me defender Desse folgadinho aqui Ah é cara Vem aqui pra você ver Toma Pra você aprender uma lição Porque agora o Bebelopers É um bebezão Uh Já consigo comer esse lixo grande Só falta o gigantão Pra ficar bom Olha isso Eu tô evoluindo muito É Não precisa nem de garis Nessa cidade É só ter o Bebelopers Que ele devora tudo Será que eu consigo atacar esse cara? Ah Consigo Ah Mas os carros ainda não Eles são muito grandes Eu só vim desse lado aqui Pra comer esses lixos gigantes Eu acho que eu já posso Comprar esse daqui ó Que é aonde eu rolo em cima Eu já ganho Como automaticamente Por exemplo Aqui tá uma barra de chocolate Eu comi só de rolar em cima dela Nossa Olha o tanto de lixo aqui Nossa E agora eu já posso devorar Pessoas pequenas Nossa E eu posso comer os lixos gigantes E ganhar muito poder Olha o meu tamanho já Se eu rolar em cima desse cara aqui E toma Eu ganho 50 Ah Então agora eu vou parar de comer lixo E atacar as pessoas Cadê aqueles bombeiros? Toma Opa Opa Tem que tomar cuidado É Foi o carro que atropelou ele Nem fui eu Toma Funcionou Ali Olha o jardineiro Um dos meus maiores inimigos E toma Eu ganhei 170 de poder Isso significa Que eu posso comprar O super vômito Vem aqui menino Toma Super vômito Eu ganhei o meu super poder de volta Agora eu quero comprar O super vômito 2 E o super vômito 3 Como assim eu posso derrubar carros Com o meu vômito Ó Tá vindo um carro ali na frente E eu vou usar o super vômito Eu quebrei o carro Mas eu ainda não consigo comer carros Mesmo estando gigantes Deixa eu confirmar isso Deixa eu rolar aqui em cima Ah não Eu só consigo soltar vômito no carro Mas ainda eles é muito Os pedaços de carro É muito grande pra eu comer Ah esse carro me engoliu Deu muito ruim Olá jardineiro Vem aqui cara Eu já tô devorando os cidadões Da cidade E cadê aquelas crianças Que ficavam me chutando Eles vão aprender uma lição agora Do Bebeloppers Olha isso Eu tô quebrando Eu posso quebrar árvores É Eu ainda não consigo devorar prédios Mas eu consigo passar aqui E comer tudo pela frente Eu consigo já quebrar árvores Cercas Até ponto de ônibus Nossa Agora eu tô evoluindo muito Olha isso Não vai sobrar nada nessa cidade Será que eu consigo quebrar carro já? Ah acho que carro Acho que carro é só com vômito Não mas esses daqui nem quebra ainda Olha o meu tamanho Lembra que eu comecei Eu mal consegui andar Agora eu já tô conseguindo andar mais que tudo E o melhor Já estou destruindo os parques da cidade Os bancos As pedras Os pontos de ônibus E as pessoas As pessoas são tipo pino de boliche Passou na frente do Bebeloppers Já era Olha o meu tamanho Eu tô quase do tamanho do prédio Aí cara Você já viu um super vômito? Toma essa então Eu vou destruir todos esses hostes que estão aqui Os jardineiros Acho que tá na hora de eu evoluir Para o super comedor de prédio Olha isso Eu posso atacar o prédio Ai não funcionou Eu vou quebrar esse carro aqui da frente Eu quero muito tentar destruir um prédio Isso tem que funcionar Aqui tem um Será que eu consigo destruir essa casinha aqui pequena? E vai! Eu destruí Eu posso comer esses pedaços de prédio E agora eu também posso comer os carros Olha, tá vendo que tá tudo verdinho? Eu não acredito que eu posso comer carros da cidade Vem aqui carrinho Eu já posso passar em cima das cercas Claro que eu posso destruir mais coisas Como todos esses carros que estão aqui Será que eu consigo destruir esse lugar aqui? Vai ser incrível Ah, esse daqui é indestrutível Mas talvez o mercadinho seja possível Ou melhor Esse super prédio Olha o meu tamanho Eu estou gigantescamente gigante Quebrei o carro Agora é só passar em cima que eu devoro tudo E eu quero destruir esse prédio agora O prédio deve me dar muito poder Em 3, 2, 1 Super bola de bebê canhão Eu destruí o prédio Come tudo Nossa, melhor impossível Tem mais um pedaço de prédio voando aqui Vamos comer Nenhum pedacinho Nenhum pedacinho vai ficar pra trás Nem mesmo um carro Nem mesmo uma árvore Nada Olha isso aqui Agora eu rolo só uma vez E eu já quebro metade da cidade Devora tudo Devora tudo Só falta uma coisa pra eu comprar E custa 35 mil É muita coisa Só que se eu comprar isso agora Eu vou perder todo o meu poder Então eu vou quebrar mais esse prédio Por enquanto A cidade inteira está sendo destruída Pelo bebê Loper gigante E eu estou comendo todos os pedaços Olha o meu tamanho Eu já sou maior que o prédio É, eu acho que eu quebrei praticamente Todos esses condomínios de prédio Só tem dois prédios ali E eu só paro quando eu ficar maior que essa cidade É, se bem que eu já estou tão grande Que daqui a pouco eu fico maior que aquela cidade lá no fundo Quando eu ando agora eu faço Não, esse prédio aqui precisa ser quebrado ainda E assim eu fiquei o maior bebê dessa cidade Mas eu não esqueci Eu não esqueci dos bombeiros Então vamos encontrar eles na outra cidade Porque essa daqui Na verdade esse meu bairro já foi inteiro destruído Olha isso Eu estou gigante Eu voltei para a primeira cidade que eu comecei E aqui é muito mais difícil Porque tem notícias Está vendo essa mensagem branca que acabou de sumir? Aqui chama alerta E olha isso Vem até bombeira atrás de mim Que foi aquela vez que eu morri O que é isso cara? Eu estou preso Isso é injusto Então Aí eu recomecei aqui E agora eu estou um pouquinho mais forte Forte o suficiente Para começar a ganhar A ficar gigante E dominar essa cidade Olá senhor bombeiro Toma O bombeiro me dá muito Eu já posso pegar as pessoas A diferença é que aqui tem muito mais coisa E vai ficando cada vez mais difícil Olha esse tanto de bombeiro Atrás de um único bebê Isso é muito injusto Vômito neles Toma Sai daqui seus fedorentos Agora está ficando bom Porque eu estou crescendo E eu já posso devorar árvores Vem aqui seu bombeiro O bombeiro é um dos mais fortes que tem Aquele menino lá ficou tranquilo O problema é que os bombeiros Eles vêm de longe para me pegar Ai acho que agora vai vir até a polícia Deixa eu ficar maior aqui Porque a coisa vai complicar Deixa eu pegar algumas árvores Porque árvores fazem eu evoluir muito Afinal Eu sou um bebê que está comendo árvore Olha lá Não para de sair Alerta Até Olha isso Está vindo um caminhão do bombeiro gigante Eles estão tentando me acertar Não Eu buguei na árvore Tem até um caminhão de bombeiro agora Isso é muito injusto Eu só sou um bebê aqui Estou com muita fome Explodiu o caminhão de bombeiro É Agora Só que lembra que esse modo aqui Vai tudo piorando Eu explodi o caminhão de bombeiro Aí vem dois caminhões de bombeiro Olha isso aqui Deixa eu dar o fora daqui E o mais legal de tudo Que agora eu liberei essa super cidade E eu posso comer E acabar com todos os carros Eu nunca joguei nessa cidade antes E aqui tem muitas coisas Ah é seu carro de bombeiro Sai daqui Toma 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 Uh Uh O carro de bombeiro me dá mil Olha esse estacionamento aqui É um verdadeiro prato cheio pra mim É melhor eu explorar um pouco mais essa cidade E pegar mais um pouco de carro Porque senão eles não vão parar de me atacar Nossa Olha esse estacionamento aqui Quanto carro O carro dá 200 É muito melhor que as árvores Uh 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 Será que eu vou conseguir devorar e acabar com esses prédios Isso vai ser legal Enquanto isso eu sou aqui um bebê gigante Andando pela cidade Ah essas construções aqui Com certeza eu vou conseguir destruir elas depois Mas antes eu acho que eu tenho alguns carros de bombeiro pra acabar Tem policial O policial é novo Eu não tinha visto policial Eles tem Eles tem pistolinha Ah é cara Vem cá Cadê Toma essa seu policial Nossa os policiais são muito fortes E o pior Ah não dá pra ver nada Até que eu já sou gigante Vou jogar vômito no policial Toma Isso Caiu do vômito Agora Super Tambalhota Tá funcionando Tá funcionando o meu plano de destruição do mundo O problema é que eu tô ficando tão grande já Mas tão grande E eu não paro de sair nos jornais Todas as autoridades da cidade estão atrás de mim Será que vai vir helicóptero daqui a pouco? Toma essa Nossa tem muito aqui Tem muito mesmo Olha essa cidadezinha Aquela lá que eu tinha dominado Já era No caso o meu bairro Ele já é muito pequeno E não tem mais nada pra eu fazer aqui A não ser que eu destrua esses prédios de novo Eu joguei mais um pouco E agora eu tô ganhando muito mais Quando eu como E olha isso Eu tenho o poder de raio laser E eu também Nessa fase aqui Eu posso vir E dar o super bola de canhão Tá de brincadeira Não fez nada no prédio E o raio laser Será que ajuda? Oh O raio laser também ajuda Nossa esse raio laser É o melhor de todos Olha isso Eu posso destruir um prédio Só usando o raio laser Mas eu posso também usar Bola de canhão É Agora as coisas estão mais resistentes aqui Ah é? Nossa Olha o tanto de bombeiro Agora eu acabo com esse prédio Consegui Finalmente Mas ainda Eu acho que eu não consigo devorar prédios Ah Consigo sim Pedaço eu consigo Tá cheio de bombeiro Quer saber? Eles vão provar no raio laser Toma Se eu tenho o poder do raio laser irmão Olha a velocidade que eu acabo com esse carro de bombeiro É muito rápido Será que eu consigo quebrar isso aqui? Tem um monte de prédios Ah O que eu posso quebrar? Esse daqui Eu nunca quebrei Esse marronzinho Precisamos testar Nossa Ele é muito forte Vai demorar um ano Para eu quebrar esse prédio Eu ainda preciso de mais força Eu estou tão forte Que eu posso soltar um raio aqui neles E rolar em cima Que eles caem sozinho Isso é muito doido Por mais que eu não consiga ainda Destruir eles E ficar eles em pedacinho Para eu conseguir comer Mas eu consigo já destruir a cidade Eu estou tão gigante Mas tão gigante Que eu consigo balançar esses prédios Olha isso aqui Toma Eu estou quebrando os maiores prédios da cidade Será que eu consigo quebrar isso aqui? Só preciso tirar a base dele E toma Esse é o maior prédio da cidade E eu também sou o maior bebê do mundo Derruba, derruba Eu só quero derrubar esse prédio Que isso? Oh, ele vai cair Esse é o maior prédio de todos Não parece, né? Mas olha o tamanzinho dos carros Ali atrás Perto de mim Olha, olha que carro da polícia Esse raio laser é muito forte Eu sou tão grande Que olha isso Eu rolo uma vez só E eu atravesso a cidade Olha isso Eu consigo quebrar todos os prédios já Me tornando o bebê Mais forte do planeta inteiro Olha isso aqui O meu nome é Lopers E junto com você Vamos o mundo descobrir Estamos com a Aninha E também com o Davi Vamos nos divertir Tchau 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 Tchau